Mais um dia, estamos juntos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus E eu fico muito feliz por ver você aqui, por saber que você escolheu investir esse tempinho aqui, esses minutos Refletindo na Bíblia, na Palavra de Deus conosco A Escola do Pensar fica muito feliz com a sua presença aqui E eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre pessoas esquecidas Existe um filme antigo, que você deve conhecer, a maioria de nós já viu, que é o tal do Esqueceram de Mim Que é a história de um menino que é esquecido em casa pelos seus pais, vão passear de férias e esquecem o filho em casa E aí o menino aproveita e apronta coisas terríveis Aquele filme é lógico, é uma ficção, dificilmente um pai esqueceria durante uma viagem de férias o filho em casa Mas a verdade é que muitas pessoas hoje por aí se sentem esquecidas Muitas pessoas hoje se sentem abandonadas Muitas pessoas hoje se sentem desvalorizadas E eu escolhi um texto hoje da Bíblia para você Que é o texto que está no livro de Lucas, no capítulo 15 E é curioso que o capítulo 15 de Lucas, ele tem três parábolas A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido São três coisas que estão perdidas, e a ideia da parábola, dessas três parábolas É falar sobre a felicidade de encontrar aquilo que se perdeu É claro que uma moeda, por exemplo, que está perdida, a dracma perdida Ela não sabe que está perdida, porque ela é uma moeda, ela é um objeto inanimado E ela não sabe que está perdida, e a alegria então é só daquele que a encontra Mas no caso, por exemplo, da ovelha A ovelha não é um animal racional, mas ela de fato tem noção de que está perdida Só que talvez não sabe como voltar E aí a alegria daquele que encontra a ovelha E também, em certa medida, a alegria da ovelha de ter sido resgatada, ter sido encontrada E temos depois o filho perdido Que é o filho que sabe que está perdido e tem condições de voltar E o faz, o filho volta Então observe que tem pessoas nessas três situações Pessoas que estão perdidas, mas nem se deram conta que estão perdidas, como a dracma Pessoas que estão perdidas, como a ovelha, mas que não tem ideia de como fazer para voltar E pessoas que estão perdidas e até sabem que tem que voltar Mas talvez relutem nisso, relutem nesse retorno Eu queria que você soubesse nesta manhã Que não importa em qual dessas situações você se encaixe Você não foi esquecido Deus não esqueceu de você E olha o que diz aqui no capítulo 15, no verso 4 Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, apenas uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está dizendo aqui, que uma pessoa que tem cem ovelhas e perde uma ovelha Ele guarda as noventa e nove que ficaram e vai atrás daquela única ovelha perdida Porque aquela ovelha para ele é uma só Mas ela tem importância Você talvez está se sentindo rejeitado, abandonado, perdido Você não foi esquecido Deus não esqueceu de você No livro de Isaías, Deus diz o seguinte para o povo de Israel, diz para nós também Ainda que uma mãe fosse capaz de esquecer do seu filho que ainda amamenta Ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, ele diz Deus nunca vai se esquecer de você O Senhor diz, eu não me esqueci de ti No dia de hoje, eu não sei qual é a situação que você vive Mas eu quero que você saiba Que a sua vida vale a pena Que você não foi esquecido E sabe o que é a prova disso? A prova disso é que Deus, o Deus eterno, desceu dos céus Se encarnou, tornou-se carne e morreu por você Para dar a você a oportunidade de ser resgatado, de ser encontrado E assim como houve festa Em todos os casos aqui em que a ovelha é encontrada Em que a dracma é encontrada Em que o filho volta Nos três casos há festa, há regozijo Assim também haverá uma grande festa no céu Quando você, que talvez é um filho perdido Um filho afastado, uma ovelha perdida Uma dracma perdida, não sei como você se sente agora Mas, da mesma maneira Deus também vai fazer uma grande festa Quando ele se encontrar com você Ele não esqueceu de você Ele está esperando você Talvez é a hora de você fazer como o filho da parábola Se levantar e ter com seu pai Para que ele possa receber você de braços abertos Porque ele nunca, nunca se esqueceu de você Você crê nisso? Vamos orar por isso então? Para sermos de fato encontrados por Deus E para nos deixarmos ser resgatados por Ele? Vamos orar Bondoso Deus Muito obrigado porque o Senhor é um Deus resgatador Obrigado porque o Senhor é um Deus que não se esquece de nós Ainda que a família nos esqueça Ainda que os amigos nos esqueçam Ainda que os familiares em geral As pessoas próximas de nós Não liguem para a gente E virem talvez as costas para nós Nós temos um Deus no céu Que nunca se esquece da gente E que está sempre de braços abertos Pronto a nos receber Nos ajuda, como esse filho da parábola A levantarmos e irmos de encontro ao Senhor Reconhecendo de que nós somos amados De que o Pai nunca nos esqueceu E de que o Pai está todos os dias Esperando o nosso retorno Abençoe cada um que nos escuta agora Que assiste agora a essa meditação Coloca no coração de todos nós A certeza de que nós não fomos esquecidos A certeza de que nós não somos desprezados E a certeza de que nós somos muito, muito amados Tudo isso te pedimos agradecidos No nome santo de Jesus Amém